Gente, vamos ver se o pessoal de Bocaiúva são educados, né? Tô gravando aqui, aí eu vou passar só perto de lugares que tem poça de água e não vamos ver se o pessoal de Bocaiúva é educado pra ver se a gente dá esse flagrante Aqui é a rua aqui, ó Olha só, gente, como tá essa rua, gente Meu Deus do céu Essa rua não tá bonita, não Mas hoje a gente não veio ver rua, não Hoje a gente veio ver se alguém joga água Mas a gente tem que ficar perto de um lugar onde tem bastante água, né? Que aí a gente pode ver Olha lá, o pessoal já passa mais devagar Olha, o pessoal tem que vir ao contrário A gente vai vendo perto da poça d'água Vamos ver se respeita ou não O pessoal de Bocaiúva respeita, tenho certeza Não vai jogar água no pedestre, não Mas vamos lá, vamos filmando Vamos vendo Já desacelera, parabéns Isso aí, aí, ó Já acelera mais Isso, parabéns Aí não moia Até agora, filmando Não moia, vamos ver Mas pode perceber que toda vez que quando ele passa Ele desacelera Lá eu quero ver Se alguém vai cometer uma inflação Agora vamos lá Aí, desacelera Parabéns Parabéns, menina Tá vendo? Não moia Isso Parabéns, Bocaiúva A água tá aqui E quando ele desacelera Não moia o pedestre Isso aí, minha gente Pará, Tiago Passa aí, Tiago Vamos ver se Tiago joga água Tiago é um monte de pedestre também Tiago tá de boa Falou, Tiago Falou Então, gente Olha como que a rua tá A situação Olha lá Passou a civilícia civil Passou o senhorinho aqui Aí, ó Baixou Ô, gente O que precisa de Bocaiúva É uma rua boa Mas os pedestres aqui Respeitam, viu? Respeitam mesmo Ninguém até agora Não jogou água em mim, não E agora Pra ficar mais de parabéns Falta só resolver esse probleminha Um abração do canal Fala, fala Josué Josué News Um abraço